Olá! O tema de hoje é compras! Compras feitas nos Estados Unidos. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho que a gente andou comprando e como que a gente fez tudo isso daí. Então, lembra que tempos atrás eu fiz um post lá no blog falando sobre a Quintry? Que é uma empresa que faz o redirecionamento de compras nos Estados Unidos? Ela funciona para aquelas lojas que não entregam aqui no Brasil. Então você faz as suas compras, manda entregar lá na sede da Quintry e daí eles mandam para cá. E olha aqui! Olha aqui! O que é que eu tenho? Não sei se vai caber a caixa e eu. Essa aqui? Uma caixinha! Nós três encomendamos coisas lá nos Estados Unidos e mandamos tudo numa caixa só. Então vamos ver o que... Opa! Pera aí! Não sei se você vai lembrar, mas no post eu até pedi ajuda. Te perguntando quais seriam os cosméticos que você acharia bacana de mostrar lá no blog. E baseada naquelas respostas lá, eu escolhi um cosmético específico para pedir lá dos Estados Unidos e que não tem aqui no Brasil. Ele está aqui! O produto que as leitoras me ajudaram a escolher foi o primer da Becca. Que dizem ser o melhor primer que existe para pele oleosa. Ele está aqui. Olha só! Mas vai ter resenha nesse blog, hein? Ah, mas vai ter resenha sim! Aguarde, hein? Mas sim! Obrigada aí, gente! Por ter ajudado a escolher isso aqui, hein? Nossa escolha foi boa! Foi boa a nossa escolha sim, ó! Valeu pelo voto! Tem mais cosméticos aqui. Tem um... Óleo de limpeza da Burt's Bee. E também tem um outro óleo de limpeza aqui que é da Etude House. Dois óleos. Eu aproveitei para pedir esses dois óleos. Olha que embalagem bonita! Hum, chique! Devei a válvula aqui separada. Estou abrindo tudo agora junto com você. Eu não tinha aberto ainda. E temos mais coisas aqui. Coisas volumosas. Tem um negócio aqui, ó. Tem dois desses. Que é uma lâmpada circular para tirar foto. Daí a sacolinha toda estofadinha e a luz está aqui. É uma luz para tirar fotos mais ajeitadinhas. Para a gente que trabalha com blog, é super interessante. Então você liga aqui, põe a câmera aqui e tira foto. E aqui estão... Tem duas caixonas que são o tripé. Um tripé é do jeito bom pra caramba, porque ele é pesado e tal. Que serve para colocar a luz aqui em cima. Uma luz é da Marina e outra luz é da Thaís. Porque eu já tenho uma dessas. É... Eu tenho uma dessas que eu comprei algum tempo atrás. Então as meninas aproveitaram a oportunidade e também fizeram a compra dela. E temos mais algumas coisinhas aqui. Aqui tem uma coisa que é um light box que está super na moda para decoração. Que imita essas plaquinhas de cinema. Vamos abrir aqui e ver. Ó. Para colocar a pilha precisa disparar, fusar aqui do lado. E aqui estão as letrinhas. E a gente põe aqui. Vamos abrir. Até estou pensando onde que eu vou colocar esse aqui. Se eu coloco aqui na parede. Pendurado em algum lugar, porque ele tem uns negocinhos aqui, ó. Para pendurar na parede. E por último, temos uns bonequinhos. Tudo isso aqui é da Thaís. Já imagina tudo isso lá no escritório da Thaís? Lá na prateleira dela? Thaís vai ficar devendo uma foto. Mostrando para a gente essa nova decoração, hein? Hein, dona Thaís? Queremos ver essa foto aí, hum? Viu só quanta coisa? Se você quiser fazer que nem a gente, comprar coisas de lojas que não entregam aqui no Brasil, você tem que fazer o seguinte. Você entra lá no site da Quintry, se cadastra lá e eles vão te passar o endereço do galpão deles. Então o que você vai fazer? Você vai entrar lá normalmente, nas lojas que você quer comprar. É... compra normalmente, paga com seu cartão. E na hora de cadastrar o endereço de entrega, você põe o endereço da Quintry. E daí o que vai acontecer? A loja lá vai mandar os produtos para a Quintry e a Quintry vai começar a guardar ali os itens que você está mandando para lá. Daí você mesmo, quando você viu que todos os seus itens já chegaram no galpão, que você não vai comprar mais nada, você entra no cadastro e seleciona todos os itens que você quer colocar dentro da sua caixa. Você pode colocar tudo numa caixa só, você pode separar as caixas. Você que escolhe, você que faz esse processo. Então você entra lá, escolhe os itens, manda embalar e eles mandam aqui para o Brasil. Depois de alguns dias, você vai receber uma notificação do correio pedindo para você ir buscar a sua encomenda e pagar as taxas alfandegárias. Então já vai pensando aí que quando você vai fazer a sua compra, você tem que somar o valor das taxas aqui do Brasil. Tem coisas que realmente não vale a pena comprar por causa dessas taxas, mas tem outras tantas que ainda vale a pena. Então você faz os cálculos aí na sua casa. Eu vou deixar o link da Quintry aqui embaixo na caixa de descrição e também eu vou deixar os links das lojas onde a gente encomendou tudo isso para, caso você se empolgue, está tudo anotadinho aqui embaixo. A Quintry acabou de lançar um novo tipo de frete para mandar os produtos lá dos Estados Unidos para compras de até 453 gramas. O frete fica em 22 dólares e 50 centavos. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa forma de encomendar produtos, eu vou deixar aqui embaixo também os contatos da Quintry com e-mail, Facebook, Instagram. Então se você quiser saber qualquer coisa a mais, é só entrar em contato com eles. Logo eu volto com mais um vídeo aqui no blog. Beijo e até mais!